De volta com mais uma encomenda que chegou agora Este vídeo eu acho que é bem conhecido já no Youtube Que os importadores sempre compram no começo Que é os D20, né, claro Aqui, ó, 27 dias o total 19 dias úteis, galera E essa loja que eu compro esses D20 são ótimos É muito, ó, recomendo, recomendo, na moral Aqui o link de rastreio Foca, pronto E vamos abrir Deve ser um vídeo bem rápido mesmo Só pra ver como chegou Um pouquinho amassado Mas tá ótimo Isso que dá gosto Ah, é FitPro, tá, galera Eita, isso aqui vem amassado Bem... 5 ao todo Vamos ver aqui Vou fazer bem ligeiro Eles não mandam mais as instruções Ah, tá aqui É, não FitPro Mais um Eles botaram o lado errado Caramba, essa caixa aqui veio totalmente amassada Mano Mano A película Ou o silicone dessa pulseira aqui Eu falei errado É ótimo, velho Porque tem de outros materiais também Mas é ótimo Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui o último Ah, tá, mandou Ah, tá, é branco Pronto 5D20 5D20 Todo FitPro Eu não vou nem ligar Que eu já sei que é FitPro Vamos ver aqui Vamos ver aqui Eu vou fazer o teste aqui, galera Vou fazer o teste Ó Peguei aqui o carregador Deixa eu ver Deixa encaixar aqui, né Ok Vamos Testar Obra-prima Vamos ver se eu consigo Com uma mão só Falei FitPro Nossa, até a cor Galera Até a cor Dá gosto de se ver Enfim, é isso Tamo junto Tchau